Rolson de nós pode sobreviver Mas quem? Vem aqui agora! Passa! Não bater! Passa! Não bate! Não vou bater! Ai meu Deus, que nervosa! Calma! Tô precisada! Não me pressione! Alô? Já passei um pouquinho de óleo Pra não machucar os... Veja desengordurante, elimina a gordura sem esforço Hummm... Help him! Que amor, Edicaru! Que bonitinha! Que bonitinha! Música Você quebra um copo e fica tipo Mãe vai me matar Mãe vai me matar Mãe vai me matar Mãe vai me matar Pra fazer engolir os cacos Ah, pode estar, pode estar Estou a dois passos do paraíso Que no caso é minha cozinha que tá bem linda Música Música Lepo lepo E ai gata? Tô com um feto feto Mãe nasceu seu neto neto E esse é o chinelo neto Música 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 Dever de aula Página 40 e 41 Claro professora Vamos fazer Já volto Vou fazer o cara... Música 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 Música